Ah, meu! É o meu! Não acredito! Opa, galera! Aqui é NandaPay de volta com o Pixelmon! Tô aqui em cima do Salamence! No episódio passado eu não consegui subir, ó! Eu consegui! Não era possível, né? Um Pokémon voador não consegui subir! Então, galera, vamos lá pro Pokémon da semana passada! Vamos ver quem aí acertou! Solta aí! Quem é esse Pokémon? É o Galvantula! Aí, parabéns ao Augusto Arcangelo que acertou o nome do Pokémon! Então, vamos lá, Pokédex, me fale mais sobre o Galvantula! Galvantula é um Pokémon tipo inseto e elétrico da 5ª geração! Ele é encontrado na floresta e na selva do Pixelmon! Galvantula possui uma combinação única dos tipos elétrico e inseto com habilidade especial com o Pondreais, que aumenta em 30% as chances de acertar o golpe! Combinando com o Pondreais, entrando a estabilidade, o Deja dentro do time, mesmo tendo um especial ataque mediano e em velocidade alta! Por ter baixa defesa, torna o Pokémon mais frata! Galvantula é voo de Chonchi que não leva o 36 e é frago contra o Pokémon do tipo fogo em rocha! Aí, galera, o objetivo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a fazer o Clone Machime, que é onde a gente coloca o Mil pra se transformar em Milchu! Depois, eu vou estar indo lá na Jungle, quem sabe eu consiga encontrar aí uns ápidos, mas por lá que eu vou estar procurando o Galvantula! Então, vamos lá, já vou sair aqui do... Oh, sai! Sai! Sai, Salamance! Au! Saí aqui do Salamance! Volta aqui! Vou ensinar aqui pra vocês, já, como é que se faz o Clone Machime! Eu já coloquei aqui alguns itens, já, pra ficar bem mais fácil, mas primeiro vocês vão ter que fazer, inicialmente, o Green Tank, depois o Orange Tank! Vou estar mostrando aqui pra vocês o Green Tank, que é esse daqui! Nossa, eu tô cheio de coisa aqui! Eu não sei se você tava lá minerando morte de coisa! É, Obsidian, três Obsidians, duas Esmeraldas e mais o Fosso Machine! O Fosso Machine eu não vou estar explicando pra vocês como é que faz! Eu expliquei no episódio dessa, vai estar aí embaixo! É só clicar que já irá te direcionar! Ahn... Cadê? Não tem espaço! Vou deixar isso aqui! Vou lá, vou fazer aqui, pegar o Fosso Machine e colocar aqui no meio, mais as Esmeraldas ao redor e aqui, Obsidian de embaixo e os Aluminium Plate em cima, como é que dá, então, Green Tank! Agora a gente vai fazer o Orange Tank! O Orange Tank também é da mesma forma, é, Alumínio Plate, Barra de Ouro em vez de ser as Esmeraldas, Fosso Machine e Obsidian! Vou colocar aqui, colocar aqui as Obsidians embaixo, o Ouro, as Barras de Ouro, o Fosso Machine, e, enfim, o Alumínio, o Alumínio Plate! Virou, então, Orange Tank! Agora, o próximo que eu vou estar explicando aqui pra vocês, vou precisar de 6 Obsidian e 3 Redstone! Vou pegar esses aqui! Ahn... E também, além disso, eu vou... Não, é só isso mesmo, tá certo! Já tô confundindo aqui, já! Seis Obsidians aqui, ó, dessa forma, e aqui no meio, você coloca os Redstones que faz o Cloner Cord! Agora que eu já tenho o Cloner Cord, o Green Tank e o Orange Tank, vou colocar aqui ao redor, o Green Tank, o Orange Tank, e no meio, o Cloner Cord, que, enfim, faz o Cloning Machine! Esse Cloning Machine, eu vou ver se eu coloco num lugar bem aqui... Ó, minha plantação aqui, ó, de Ultra Ball, eu vou fazer agora só Ultra Ball, porque eu vou precisar de muita Ultra Ball pra tá pegando, capturando os outros Pokémons raros que tiverem aí pela frente, então é muito mais fácil pra capturar qualquer tipo de Pokémon com Ultra Ball, então compensa muito mais a gente fazer elas. Aqui, ó, é... eu tinha colocado algumas plaquinhas, né, pra competição, e o pessoal acabou quebrando, tinha uns Master Ball, tinha um monte de coisa explicando bonitinho. Vou utilizar aqui, ó, tem um botão aqui, vou colocar aqui, aqui vai ser como se fosse um laboratório, ó, mas não tô conseguindo colocar aqui, será que tem que ser um local... Ah, sim, claro, vou ter que tirar isso aqui, vai ficar um pouquinho feio, aproveitar aqui... Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, e eu corto e mostro pra você, já ficar bonitinho, porque vai precisar de um local bem aconchegante. Aí, galera, retornando aqui, já coloquei aqui, coloquei uns cobblestones pra ficar mais fácil, e vou colocar aqui, enfim, a nossa Clone Machine, quem sabe eu consiga encontrar o Mew, hein, lá na Jungle, o Mew, os Zappos, todos encontram lá na Jungle, e também o Pokémon Galvantula, eu vou já pra lá, vou jogar isso daqui fora, deixei esses tapetes aqui embaixo, e vamos lá, Salamance, ai, galera, tá spawnando aqui, um monte, né, um monte, é um bug aí aqui da versão 3.0.2, vamos ver se eu consigo encontrar aqui, ó, Plains Biome, Plains Biome? Mas eu tô, não tô perto do Plains Biome, vamos ver o que que eu irá me encontrar, irá encontrar, né, não me encontrar, oh, é, esse Pokémon tá muito chato, deixa eu trocar aqui, eu prefiro o Metagross, que dá pra ver muito mais fácil, vixi, como se estivesse spawnando um zilhão de Pokémon aqui, ó, ele buga, dá um bug doido, em Plains Biome, eu tô perto, eu tô aqui, ó, em Plains Biome, eu acho, se não for aqui, normalmente, é, um lugar assim é o Rayquaza, né, que eu encontro, será que eu encontro a Rayquaza? Galera, olha, eu achei, eu achei, cadê, cadê, aqui, olha aqui, olha esse bug, olha aqui, tem três zilhões, zilhões de Rayquaza, o que que eu tenho que fazer, peraí, vou seguir eles, vou seguir, vai ser muito difícil capturar eles, eles agora ficam voando, ah, qual Pokémon que eu uso contra ele, vai, 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 nossa, vai ser muito difícil capturar, ah, pegou um Marscarpa, sai Marscarpa, não, Rayquaza, Rayquaza, cadê você? Aí, aí, vai, vai cá, vai cá, vem cá, Rayquaza, você vai ser meu, para de ficar voando, vai, 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 mas fica voando tanto assim, olha, esse Pokémon agora tá muito difícil de capturar, muito mais difícil que, que há um tempo, na versão anterior. Ah, enfim, tem que ser na água, né, na água, não, vai, vai, Ah, gente, vai ser muito difícil capturar ele agora. Ô, seu ambioma? Eita, esse troço tá louco. Se for, é um, nossa, o que é isso? O que é isso? Tudo tá spawnando aqui agora. Oceano? Pokémon aquático? Gente, achei a Galvantula! Galvantula, nossa, que bom! Pelo menos isso. Vou ver se eu consigo capturar ela dessa forma. Será que é fácil com o Great Ball? Se pegar de primeira, é o sonho. Uh! Capturei Galvantula! Yes! Agora, os outros pokémons aqui, aqueles lendários, eu não consegui. Eu não consegui. Foi uma coisa louca. Sei lá, se essa versão 3.0.2, ela é muito louca. Eu tô aguardando aí a nova versão, que é pra, a versão do Minecraft, é, 1.7, né. Quero ver se vai ser legal. Eles, eles tão já fazendo a versão nova aí do Pixelmon. Vai ser muito bom. Tem muita coisa aí pela frente. Com certeza, eles devem... Espero que não tenha esses bugs, né, de spawnar um zilhão de lendários de uma vez, que isso aí torna o jogo um tanto que sem graça. Eu vou ficar aqui mais por um tempinho. Galera, eu matei aqui um boss. Ele dropou Mash Brains e esse Luck Egg. São aqui Iten Fields, né. Deixa eu ver aqui. Iten Fields e Iten Healing, Healing, Hilder. São Held Itens, né. Bom, galera. O Mash Brains, ele te dá o quê? O dobro de EV. Que normalmente você ganha quanto de EV? Uns dois, é, uns dois, não. Um pontinho de EV. E o que que é EV? EV é que é os valores de esforço. Você ganha batalhando aí contra os pokémons. E assim, você batalha contra alguns pokémons, eles te dão um ponto de speed, dependendo do pokémon, pode te dar mais ataque. E assim vai. E esse daqui te dá o dobro desse EV. E agora o Luck Egg, ele te dá mais, é, 50% de experiência de ataque. Que é o que a gente ganha pra poder tá upando os pokémons. Então, os dois são essenciais pra vocês terem. Vocês coloquem aí na mochilinha dos seus pokémons, ó, por exemplo. Vou pegar o Luck Egg e vou colocar aqui no meu, deixa eu ver quem tem level baixo aqui. Aqui, ó, Salamance. Vou colocar aqui no meu Salamance. E o Masha Brancy, vou colocar no pokémon que eu queira que ele fique bem forte. Vou colocar aqui no meu Metagross. E assim eu vou treinar ele. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu poderia testar aqui, ó. Vou testar aqui o Masha Carpa level 13, que eu vi vários. Eu tô sem o ovinho. Vai. Matei e ganhei 21 de experiência. Vou pegar aqui um outro Masha Carpa level 13. 13! Aí. Vou usar aqui. Vai. 32 de XP. Viu só? Eu ganhei mais XP. Antes eu tinha ganhado 21. E agora eu ganhei 32 XP. É muito bacana. Agora o Metagross não dá pra testar assim, dessa forma. A gente só vai ver a diferença lutando bastante aqui. Matando vários pokémons. Pra gente ver a diferença. Então vamos lá. Vou lá na centro pokémon. Pra mostrar pra vocês o Galvantula. Aí galera. Retornei aqui pra casa. Vou mostrar aqui mais held itens que eu tenho aqui no baú. Eu tenho aqui. Eu já vou pegar aqui, ó. Este. Este. Acho que aqui não tem mais. Este daqui. É. Acho que são só isso. Ó. Power Belt. Power Belt. Ele dá mais defesa. O Power Bundy dá mais especial defesa. E Power Lance. Power Lance ele dá mais especial ataque. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero. O meu Moltres. Estatísticas. O meu Moltres tem muito ataque. Tem pouca. Pouca defesa. Assim. Eu vou. Escolher aqui, ó. Eu quero um. Power Belt. Porque eu quero mais defesa pra ele. O meu Charizard. Deixa eu ver aqui. Ele tá precisando um pouquinho mais de ataque. Tem um tantinho bom, mas eu posso melhorar mais ainda. Vou colocar Power Lance pra ele. E o meu. É. Diglef. Diglef tem. Precisa, sim. Um pouco mais de. Especial defesa. Então, retornando aqui. Vou colocar aqui. Power. Brand. Pra ele. Assim. Eles. Vão melhorar um pouco mais. Vou aqui na. Centro Pokémon. Trocar o meu Pokémon aqui, ó. E pegar. O. Pokémon que a gente pegou aqui agora. Vou trocar aqui. O único que não tem nada ali. Aí. Galvântula. Consegui capturar a Galvântula, né. Nossa. Ela é bem ágil. Bem rápida. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou atacar em algum Pokémon. Pra ver como é que é. As habilidades dela. Aqui. Vou tentar matar os Pokémon desse Shire. Pelo menos. Assim eu consigo. Atacar mais. Tem Slash. Que é o mesmo que tem no March Carpa. Vou tentar aqui no Caterpie. Thunder Wave. Eu acho que vai paralisar ele, né. Galvântula usou o Thunder Wave. E Caterpie foi paralisado. Ok. E assim eu vou usar aqui o poder de inseto. De bug. Galvântula usou o Spider Wave em Caterpie. Caterpie já não pode. É. Não escapou. Não escapou, né. Ah. Vou atacar então esse bug bit. Que é aquele que eu ataquei. E então matou. Nossa. Só tem um Pokémon só. Bom, galera. Eu. Não sei se. Eu vou ficar aqui um pouco. Tempo mais. Aqui na. Jungle. Espera essa chuva passar. Porque. Essa chuva. Atrapalha demais. Olha. Puzzle. Vai ser muito difícil eu conseguir capturar os lendários. Vocês viram lá que eu consegui. Ver o Raikosa. Só que eu preciso de. Matar mais boss. Para pegar. Master Ball. Está muito difícil encontrar aqui. Eu tenho que. Batalhar mais aqui. Ficar aqui. Em off. Batalhando. Para ver se eu consigo. Pegar mais. Nas Master Balls. Mas se eu não conseguir. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ficar aqui na selva. Andando um pouquinho mais. Se eu não conseguir. Vocês viram aí. Que eu não consigo. Ai galera. Ele spawnou aqui um Pokémon. Lendário. Vamos ver se eu consigo. Capturar ele. Achar, né. Vamos ver se eu consigo achar. Pelo menos. No Juggle. Deve ser usar. Espero que eu consiga achá-lo. Tão difícil. Ai, ai, ai. Eu vou mesmo. Ah, meu. É o meu. Não acredito. É o meu. Uau. O meu. O meu. Parece uma doida aqui. Pera aí. Agora como é que faz? Vai me capturar ele. Nossa. Esse Pokémon aqui vai ser difícil demais. Vamos lá. Nossa. Hemera. Não. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Não. Me mata. Confusão de novo. Ai. Vamos. Acho que eu vou ficar aqui um seco. Tentando pegar ele. Aí, mais um ataquezinho. Espero que ele não me mata. Ai. Vou usar aqui poção, né? Cadê? 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 Aqui. Vou recuperar aqui no Metagross. Isso. Não é de recuperar. Vamos. Não. Matou o meu Metagross. Vamos ver se eu já jogo aqui. As milhões e zilhões de Ultra Ball. Vamos ver se eu consigo capturar o meu. Desenho de sorte, pessoal. Vamos lá. Ah. Primeiro já não foi. Vai ser muito difícil, gente. Acho que eu vou ter que tacar um zilhão, um zilhão. Eu vou cortar. Eu não vou mostrar tudo para vocês. porque vai demorar pra caramba. Vai, 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 vai. Eu capturei mil. Não demorou. Não demorou. Nem cortei. Foi muito rápido. Foi muito fácil. Oh. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu conseguia. Eu estou até agora sem acreditar. Eu não acredito. Cadê? É a minha casa. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha casa. Eu quero ir pra casa. Cadê? Vão voando aqui. Ali. Está ali na casa. Retornando à base. Eu estou recuperando meus pokémons e mostrando para vocês o Mew. E também eu vou lá na cloning. Eu vou lá na cloning machine. Mostrar pra vocês ele se transformando em Mewtwo. Nossa, o que esse cara está fazendo aqui? E aí? Beleza? Wayne. Está fazendo visita aqui? Gostou do meu Mew? O Mew. O Mew. Vou lá naquele lugarzinho onde eu pechei a cloning machine. mostrar pra vocês a evolução do Mew pra Mewtwo. Olha, cotonete. Cotone. Dá licença daqui. Dá licença. Vou usar meu Mew nele pra matar logo de uma vez. Reflect. Psíquico. Barrier. Esse aqui. Eu não sei como é que são os ataques do Mew. Mas vou usar. Nossa, ele não ataca não. Ah, tá aqui fino. Isso. Vão lá, querido Mew. Vou colocar você aí. Como é que eu coloco você? Como é que eu coloco você? Ah, é só apertar com o botão direito. E eu coloco aqui o Mew. Tá escaneando. Tadinho dele. Ai, tá tremendo. Insert. Eu tenho que colocar esses blocos? Ixi. Pera aí. Fica aí. Eu vou lá pegar o bloco e agora eu retorno. Olha lá, galera. O meu Mew tá aqui. Olha aqui, ó. Tá aqui. Engraçado. E é o seguinte. Essa máquina não é 100% que eu consigo ronar pra Mewtwo. Então, pra isso, existem três blocos que eu tenho que colocar. Eu tenho que inserir bloco de diamante, bloco de ouro e bloco de ferro. Cada bloco desses tem uma porcentagem. Ó, tanto de ferro tem uma porcentagem de ouro e diamante. Quanto melhor que é o diamante, mais chances de transformar em Mewtwo e não transformar em Diclo. Então, eu vou colocar aqui. Eu já peguei. Eu tinha feito bloco de ouro. Aí, eu vi que bloco de ouro não seria uma boa opção. Eu vou colocar aqui de diamante. Então, me deseja em sorte pra ele transformar em Mewtwo. Cadê? Inserir aqui. Dois. Três. Inserir. Ué, engraçado. Inserir e ainda fica aqui. Engraçado. Eu vou ficar aqui esperando. Vamos ver o que que vai virar, hein? Ah! Vai transformar em Mewtwo! Yes! Ah! Ah! Ele quebrou! Que medo. Olha só, eu tenho o Mew e agora tem o Mewtwo. Ih, eu vou ter que capturar ele. Ih, eu vou ter que capturar ele. Vamos lá. Mais um pokémon, hein? Mais um pokémon. Ih, ai. Ai! Você é muito forte. Ai, cai, 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 cai. Ai, que medo. Não, Mewtwo. Mewtwo! Aguenta aí. Eu quero você. Vai, Mew, Mew. Vai, Mew. Nossa, que você é mais forte que ele. Como é um... É uma máquina de clonagem. Por isso que eu ainda tô com o meu Mew aqui, ó. Ele clonou, né? Então... Vai, vai, vai. Isso, continue dando esse ataque. Eu quero ver se o ataque aqui... Esse próximo ataque... Reflex type. Vamos ver se ele é bom. Espero não matar, né? O Mewtwo. Nossa. Continuando. Ih, só tem mais três. Tem mais três. Aí. Vai. Matou meu Mew. Até que enfim Demorou Demorou, mas consegui Nossa, que que é isso Trem difícil demais Vamos lá, vocês vão ver agora Mew e Mewtwo juntos Mew Mewtwo Será que eu consigo subir em cima dele? Não, não É legal subir em cima dos pokémonos Mas que não tem como Aí eu completei então mais um Objetivo que eu não falei Mas tá aí Completei Consegui o Mew E o Mewtwo Então galera, vamos ver aí O pokémon pra próxima semana Vai lá Quem é esse pokémon? Aí galera, muito obrigada aí Não se esqueça de deixar o seu like Pra ajudar aí E comentar Pra ver Pra que eu saiba O que que vocês estão achando aí Da série, hein Então Vou deixar aqui vocês vendo Meu Mew e Mewtwo Vou ficando por aqui Um grande abraço E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri